Você deve estar se perguntando, onde anda Renato? Ele está usando drogas? Ele está dando desgosto para sua família? Isso tudo chega a uma conclusão. Eu não sei. Mano, que sono. Salve, quebrada! Ih, mano, firmeza total, velho. Olha só quem tá aqui, quem botou, moleque. Pode crer. Obrigado. E aí, mano, como é que você está, velho? Nossa, mano, não vou falar que eu tô com saudade. Fico com saudade de ninguém, velho. Tô com o coração pedrado. Mas aí, voltando, mano, como é que você está? Nossa, velho, faz tanto tempo que eu não gravo que eu nem sei como é que grava, velho. Tem... Olha aqui, peraí. Peraí, não sei se dá pra mostrar pra vocês. Mas meu tripeto tá numa cor só, velho. Nossa, mano. E eu tô aqui pra dar um recadinho bem rápido pra vocês, falando que... Então, galera, eu voltei, tá? Pode ficar despreocupado, porque acho que nessas aulas, assim, eu volto, beleza? Nessas aulas, assim, eu volto e... Cara, eu sempre esqueço o que eu tenho que falar, mano. Eu sou... Eu sou infeliz mesmo, mano. Então, é... Nessas aulas eu volto, beleza? Eu tava de férias, um pouco de canal, que... Quatro meses, velho, nossa. Eu tava de férias, um pouco de canal, e... Tá, galera, beleza. É... Eu não sei se eu vou voltar com os raps tão... Tem até carroça passando aqui, mano. Acho que escutou. Então, não sei se eu vou voltar com os raps agora. Por quê? Essa criatura aqui não ajuda, né, mano? Esse trem estragou, velho. Aí, até pra eu falar com os caras no Skype, mano, eu tenho que conversar assim, ó. Oi. Oi, tá me ouvindo? Oi. Aí sai aqueles áudios de avião, tá ligado? Que os caras falam no avião, assim, e tal. Então, galera, é... Esse é... Foi um vídeo bem curto mesmo, só pra avisando que eu voltei e tal, é... Cara, isso é esquisito, mano. Nossa, tipo... Tem ninguém aqui, velho. Tô conversando só com a câmera. Eu tenho problema mesmo. Então, galera, beleza? É, foi isso que eu queria falar pra vocês. Então... Beleza, me esperem no próximo vídeo, que com certeza se não sai semana, semana que vem sai. Beleza, falou. Como é que eu vou acordar, né, Magal? Bom, é isso. Eu vou dar uma coisa pra subir aí. Não, como é que era? É sério, esqueci, mano. Bom. Bom, é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo e fui!